Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, o tio Felipe irá nos ajudar, tá bom? Precisamos de quatro objetos e colocar o número um, dois, três e quatro e meio, tá? Aqui estamos usando cone e coloquei um papelzinho com o número, tá? Com o número um, aí no outro dois, três e quatro. A atividade, ficar no meio dos objetos e quando eu falar o número, relar o número relacionado e voltar para o meio. Vamos lá, tio Felipe? Primeiro eu vou começar só com o teste, tá? Um, dois, três e quatro, vou fazer na sequência. Vamos lá? Um, volta ao meio. Dois, volta ao meio. Três, volta ao meio. Quatro, volta ao meio. Tudo certo? Deu para entender? Agora vamos de três. Vamos lá? Três, quatro, um, dois, dois, um. Três, quatro, dois, um. Aê, muito bem. Agora nós vamos fazer dois números. Eu vou falar dois números, tem que relar nos dois e voltar no meio. Vamos lá? Preparou? Um, quatro. Meio. Vamos lá? Dois, três. Meio. Um, quatro. Três, quatro. Um, dois. Um, quatro. Aê, muito bem. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Estou morrendo de saudades. Beijos. Obrigado.